Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Os números gerais, eles são alarmantes, né? E, de qualquer forma, assim, são preocupantes porque na nossa experiência e num histórico de enfrentamento do trabalho infantil, nós estimamos que esse número seja muito maior do que o número que efetivamente aparece na PNAD. E isso já pode ser percebido também por alguns esclarecimentos prestados, por algumas análises mais detidas, onde nós observamos, por exemplo, que o contingente de crianças e adolescentes que trabalham para a produção no próprio consumo, eles não estão considerados nesse dado geral de trabalho infantil. E, de forma destacada, um contingente de 20 milhões de crianças e adolescentes que realizam atividades domésticas, ou seja, apartado do dado do trabalho infantil. Então, dá a impressão de que seriam atividades domésticas gerais, permitidas, né? E nós sabemos que não necessariamente é assim. O Moro vai botar o Lula em cana. O Moro vai botar o Dirceu em cana. O Moro vai botar a Dona Marisa em cana. O chefe de polícia diz que a mala inocenta o Temer. O Temer nomeia Carlinhos Cachoeira ministro da cidade. Michel vende o Brasil a Shell. A procuradora da República não procura a Globo na corte de Nova Iorque. Foi decretada a abolição da Lei Áurea. É melhor morrer a esperar pela aposentadoria. Se eleito, Lula vai fazer uma conferência sobre o monopólio da Globo e convidar a Globo para participar da conferência. Mas não vai ter eleição. Corte é consequência do decreto assinado por Michel Temer, que inclui os supermercados como atividade essencial da economia. Para a equipe de Michel Temer, a medida da mais competitividade ao setor permite o crescimento das empresas e a geração de empregos. Em estado de greve, os trabalhadores na rede mundial dos supermercados esperam avançar nas negociações com a empresa essa semana. Trabalhadores mobilizados contra a perda de direitos. Uma das maiores redes de mercados do Rio, o Mundial, resolveu, sem negociação ou aviso prévio, cortar o pagamento de hora extra por domingo e feriado. Perda que desesperou milhares de trabalhadores. Eles não pagam mais no mil e feriado. Não deram motivo, não deram satisfação, só falaram que não iriam mais pagar. E a gente seria obrigado a trabalhar da mesma forma, senão levaria a pau. Nosso salário já não era bom, dava para a gente sobreviver. E com esse corte, ficou difícil. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Aplausos 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 Aplausos